Informação com agilidade e credibilidade. Bom Dia Poços, um programa feito para você que quer se manter informado de tudo o que acontece em Poços de Caldas e região. Estamos em todos os cantos da cidade, trazendo a notícia no momento em que ela acontece. Bom Dia Poços, de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na TV Poços, sempre com você.